O filho do Ronaldinho Gaúcho é tão bom quanto o pai? Vamos ver? Estabelecer-se no futebol profissional é extremamente difícil para qualquer jovem atleta. E a tarefa é ainda mais difícil quando seu pai é um ícone do futebol, Ronaldinho Gaúcho. A pressão e as comparações são enormes, mas o jovem assumiu a responsabilidade e despertou o interesse de ninguém menos do que o Barcelona, após se destacarem testes nas categorias de base do clube espanhol. João Mendes é tão bom quanto o pai? Fique até o final desse vídeo e veja a incrível qualidade do filho de Ronaldinho Gaúcho. Quantas fotos como essa já vimos do Ronaldinho Gaúcho? Muitas, né? Ele sempre carregou a fama de um homem muito mulherengo, mas isso foi até conhecer Janaína Mendes, a mãe de seu filho. Depois de vencer a Copa do Mundo de 2002, em um dos seus rolês aleatórios, Ronaldinho conheceu Janaína Mendes, que na época era dançarina do programa do Faustão, e o bruxo logo se apaixonou de cara. Em 2004, o casal se casou e pouco depois, em 2005, nasceu o garotinho João Mendes. Na época, todos ficaram se perguntando, será que o filho seguirá os passos do pai no futebol? Naquela ocasião, Ronaldinho chegou a comentar sobre isso. É mais uma motivação na minha vida, e claro, todo pai quer que seu filho seja jogador de futebol, e comigo não é diferente, mas essa decisão cabe a ele no futuro. O garoto foi batizado com o nome de João, em homenagem ao pai de Ronaldinho. Anos se passaram, e João Mendes despertou seu interesse pelo futebol. Garotinho? Garotinho? Os familiares, na época, chegaram a pensar na possibilidade de um menino, que joga como atacante hoje, integrar as divisões de base do Paris Saint-Germain, primeiro clube defendido por R10 na Europa. Entretanto, foi na Toquinha, no Cruzeiro, que o herdeiro de um dos grandes astros do futebol, teve a chance de dar os primeiros passos rumo à carreira profissional. Antes de ingressar no Cruzeiro, ele foi descoberto depois que entrou na mira do Paris Saint-Germain. A notícia saiu na imprensa após o garoto treinar na escolinha do clube francesa em Brasília, onde, em um campeonato local, o garoto chegou a marcar oito gols, se tornando o artilheiro do campeonato. Ele passou por escolinhas do Flamengo, Boa Vista e Vasco, antes de chegar na Toca da Raposa. Apesar de ser filho de um dos maiores nomes da história do futebol, Mendes optou por não revelar o parentesco com o Ronaldinho durante seu período de testes no Cruzeiro. A notícia só foi revelada após a assinatura de contrato com o clube. O Cruzeiro ficou impressionado com seu progresso nas categorias de base e fechou contrato profissional de seis anos com ele em 2019. Com 13 anos de idade, João Mendes foi aprovado nos testes pelo clube e assinou seu contrato assim que completou 14 anos, idade permitida pela legislação. Ele, Ronaldinho Gaúcho, apoia, né? Sempre foi meu sonho e deve ser o sonho dele ter um filho jogador também, afirmou o jovem assim que começou a treinar com o grupo sub-13 do Cruzeiro. Sem surpresa, as comparações com seu pai foram imediatas na carreira juvenil, com o adolescente descrito como um jogador rápido e que sempre busca o gol, como apontou a imprensa brasileira. João é canhoto, diferentemente do pai. Atuando com as cores do Cruzeiro, clube no qual atuou do sub-13 ao sub-17, ele fez bons jogos e chegou a ganhar alguns títulos da base. João deixou a toca da raposa no início de 2022, em seguida foi para a Espanha e iniciou um período de testes no Barcelona. O filho de Ronaldinho Gaúcho iniciou os testes com a equipe sub-19 do Barcelona dias atrás. João Mendes de Assis Moreira, de 18 anos de idade, treinou com o time e estava com as expectativas altas sobre a possibilidade de receber um contrato permanente. O adolescente saiu do Cruzeiro após ficar quase três anos na toca da raposa. João Mendes é um atacante canhoto que pode jogar na linha de frente. Atualmente, sua carreira está sendo supervisionada por seu tio, Roberto de Assis Moreira, que também cuidou de Ronaldinho. Moleque, o Assis, pelo amor de Deus, mano, esse cara é muito mercenário, mano. Ah, no bom sentido, né, mano. Ele estava, o Ronaldinho estava quase fechado com o Corinthians, veio o Assis e falou assim, para o Flamengo, ah, ele estava quase fechado com o Corinthians, ele quer pagar quanto? Pagar meio milhão a mais. Aí foi e levou para o Flamengo. É foda, mano. Empresário bom é assim, né? Bom para o atleta. A equipe sub-19 do Barça é treinada por Oscar Lopes e pelo assistente Javier Saviola, ex-atacante argentino que jogou ao lado do craque brasileiro. A mídia catalã relatou que o brasileiro impressionou os analistas e olheiros do clube e foi aprovado nos testes do Barcelona. O presidente do Barcelona, Juan Laporta, confirmou dias atrás que o atacante João Mendes iria ser contratado para as categorias de base do clube catalão. De acordo com o dirigente do time catalão, ainda não é certo como o jovem será aproveitado em La Masia, a fábrica de atletas da equipe, mas há a possibilidade de ser integrada ao elenco do time juvenil B. Sim, queremos que o filho de Ronaldinho continue sua carreira aqui, disse Laporta, que também revelou que a negociação vem sendo tratada com Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, há algum tempo. Outro dia falamos com ele, Assis, e ainda há algumas coisas para acertar no Brasil. Não sei se virá para o juvenil B, mas faremos um contrato para ele. Estamos felizes, completou. Nesta semana, Ronaldinho Gaúcho ficou muito orgulhoso e publicou uma foto do seu filho assinando a papelada. Foi no Barcelona que o craque brasileiro viveu seus melhores momentos da carreira. Estamos muito felizes que Ronaldinho e seu irmão Roberto Assis pensaram no Barça para continuar a carreira de seu filho, disse Laporta. A pressão sobre o menino é grande, porque o Ronaldinho é um dos melhores da história do Barcelona e o filho tem pressão, mas trabalha nos nossos treinadores que podem desenvolver suas habilidades, finalizou o presidente catalão. Ainda segundo a imprensa espanhola, um diferencial que ajudou no acerto entre as partes foi o fato de João Mendes ter passaporte espanhol. Com isso, futuramente, o brasileiro não preencheria a vaga de extra comunitário. Questionado sobre a chegada do filho ao time catalão, o brasileiro respondeu, ele está vindo agora, com a chegada dele estarem mais presente do que nunca. Nunca estou fora do clube, o Barcelona faz parte da vida, onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça, estarem mais presente, disse o craque. Prevê-se que ele seja um estilo de jogador diferente de seu pai, operando em qualquer posição no ataque, tendo a velocidade e o ótimo controle de bola como seus principais pontos fortes. Infelizmente, as comparações e a pressão continuarão para a mais recente estrela jovem, que chega à famosa Academia La Masia do Barcelona. Existe maldade, existe tanta coisa difícil. Normalmente, as pessoas acham que é mais fácil, por ele ser filho de quem é. Mas elas estão enganadas. É mais difícil, mais trabalhoso e mais exaustivo. Mas ele é João Mendes, filho de Janaína Mendes e não desiste nunca. Disse a mãe do garoto. Sempre tentei manter uma vida discreta para me proteger e proteger o João também. Só que ele optou por jogar futebol e seguir uma carreira e eu lhe apoiei desde o primeiro momento. Em outra oportunidade, Janaína chegou a falar sobre a relação que possui com o ex-jogador. Nos conhecemos na época em que eu dançava no Faustão. Agora somos amigos e pais do João. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. É, bicho. Pelas tuas primeiras impressões com o João Mendes, acha que o garoto terá um futuro brilhante no futebol? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para... Bora seguir também o Muniz Fute, rapaziada. Deixa o likezão aí para nós, certo? Então, mano. O Ronaldo e o Gaúcho já está com uma idade legal, né, velho? Deixa eu ver quanto que... Qual a idade dele. João Pílio João Pílio João Pílio João Pílio Ronaldinho. Não é fácil ser jogador, né, mano? Muito difícil ser jogador. Ah, abriu dois... Ele fez sua estreia no equipe juvenil B. Idade. Ó, já tem... Já tem a loira da CBF aqui, ó. 19, rapaziada. Então, mano. Já está numa idadezinha aí... Meio alta, né? Hoje em dia ali os caras estão estourando muito cedo, mano. Hendrick, Estevam, todos estourando com 16 anos, né, rapaziada? Mas, é claro, tem os atletas ali que estouram mais velhos, né? Quem lembra aí do Lee Edson? O Lee Edson, ele com 23 anos, 24, ele era pedreiro, irmão. Ele começou a jogar mesmo com 25, 26, se não me engano. Ele jogava na VAR e depois começou a jogar lá. Teve outros casos também. O Damião também não fez categorias de base. E estourou velho também. Mas é isso, mano. Toda sorte pro filho do Ronaldinho. Espero que seja um jogador aí de sucesso. Certo? É nóis. Deixa o likezão. Tchau. 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 Tchau.